事 точ 1 música coisa opção assim cara Música k概itos tudo, bem frutos motortis switch de mais video no video hoje eu esta dando uma coisa diferente 1 para vocês junto com o qual e o aniversario da mia avó Ainda vou fazer uma surpresa pra ela que precisou falar aqui perto do microfone E vou gravar pra vocês tudo o que tá acontecendo Hoje a gente vai fazer uma carreata pra aniversário dela A gente vai marcar de montar todos os irmãos lá embaixo na pracinha E vim com o carro passar o vídeo da minha porta E eu tô aqui com o José que vai me ajudar nesse vídeo E é isso gente, acompanha aí a nossa vida, a nossa rotina Foi um 90 anos que a avó Tá ajudando o trabalho É o Malu, bora Malu é pro vídeo Malu Oi, oi gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi Oi, gente Oi 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 Agora não está, Maia, pera, agora não está. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL